Olha, Gustavo, de forma simples, o BQ, né? Já podemos falar carinhosamente o BQ, né? É uma solução. Requer um certo nível de intimidade pra você chamar de BQ. A galera que tá ouvindo essa intimidade ainda pode chamar de Big Query. Você tem... Processos, né? Você tem que chamar de Google ou Big Query se você não sabe porra nenhuma. Big Query é pros íntimos. BQ é só pra família. Friends and Family. Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Seja bem-vindo a mais um episódio daquela tua aula semanal sobre analytics gratuita no Deezer, no Amazon Minics, no Spotify, no YouTube, na Apple Podcast, no Google Podcast, aonde você preferir ouvir e assistir a gente tá por lá. Como sempre aqui ao meu lado, ele, ele, que se a gente for falar de Big Query, e for falar de banco de dados, não tem como o Big Query, SQL, ETL, qualquer coisa de dados, eu vou pedir a bênção para o pai. E olha, Luciano. Pô, pra mim, ia participar mais alguém do podcast, eu ia chamar o convidado direto, tá ligado? Que loucura. Ah, cara, eu tenho que te dar moral, né? Não é porque eu quero, tá ligado? Só bota na pauta, eu tenho que fazer. Ah, não, não. Então, só, vou deixar aqui, não precisa, tá? Não precisa. Não precisa. Fica encabulado, né? Mas o episódio fica aí, não gosta de energia. Uma coisa que eu não consigo, é... Tem até um caso, cara, que, pô, vou até pedir desculpas publicamente aqui, cara. Porque teve um cara que eu ajudei no meu WhatsApp, o cara, tipo, tava super com uma dúvida, eu ajudei ele, e aí, pô, o cara fez um puta depoimento falando do quanto era maneiro, tipo, pô, e quanto a Métricas Boys era maneira pra caralho, e aí, tipo assim, eu não sei responder, né? Aí eu falei, pô, que isso? Tamo junto. Tá ligado? Eu não sei lidar. Cara, ó, você tem a missão agora, já que tu manja pra caralho de inteligência artificial, que é fazer o quê? Chate PT, Gepito, me ajude a responder de uma maneira eloquente, legal, e que seja bem positiva. Aí não vai parecer que sou eu, tá ligado? Eu acho que a pessoa tá esperando um que isso, tamo junto, tá ligado? Eu acho que ela tá esperando isso. Boa. Vamos começar mais um episódio pra falar hoje de Google Big Query mais G4. A gente já tem um episódio que a gente falou um pouquinho sobre Big Query, você pode descer aqui dentro do nosso feed, que foi com o Andrew Ikeda, e a gente falou um pouquinho sobre princípios e introdução ali ao BQ. O que a gente vai fazer hoje aqui é falar dessa junção super gêmeos ativar. Vamos falar sobre BQ, Google Big Query mais G4, para isso. Eu vou chamar ele, ele, que trabalha analisando dados da Globo. No momento que ele está gravando aqui com a gente, ele tá desesperado com a hashtag, não sei quem saiu do Big Brother, hashtag é vindo pra ganhar. BBB 24. Ele tá, ele tá on fire ali. Ele que é parceiro nosso, já esteve no Antioquia X Social Club, é aluno nosso lá há tempos mais primórdios, aqui no Rio de Janeiro. Trabalha com dados há algum tempo, trabalha com dados dentro da Globo, com Globoplay. E, logicamente, eu tô enlantecendo o cara, mas o cara tem um defeito que é Vascaíno. Seja bem-vindo, João. Que isso, grandioso Vasco da Gama. Não fala mal do Vasco da Gama, não. Que é a melhor novela do Brasileirão que eu já assisti na minha vida. Olha, João, eu assisto todo o jogo do Vasco da Gama. Entretenimento puro, né? É entretenimento, parece uma novela, João Sano. Você vê que ele conhece mesmo o futebol que ele chama de Vasco da Gama. Não, glorioso Vasco da Gama, grandioso Vasco da Gama. Vasco da Gama, regatão, vascudo. Tava lendo o que isso, cara. Quanto. Sempre assisto os jogos do Vasco da Gama, tem todos os elementos da jornada do herói numa partida com o Vasco da Gama. Inclusive, nosso herói, Master Gabriel Peck, tá indo embora, né, cara? Muita dor no coração. É. Incrível. É isso. Mas, assim, final do ano passado, passei perto de morrer, mas cá estamos. Muito feliz de ter essa oportunidade. Quase que o Vasco tira isso da gente. O BBB quase tirando também. Mas, boa tarde a todos. Bom dia, boa noite a quem estiver escutando. Antes de me apresentando, eu sou o João. Trabalho com dados, com análise de dados, mais especificamente, desde 2017. Passei pela Oi, passei pela OLX. Hoje trabalho na Globo. Comecei contribuindo na parte de analytics do Globoplay internacional. Hoje estou liderando o time de governança, qualidade e analytics de vendas do Globoplay. A empresa grande é assim, né? Tem que ter uma área com nome enorme para... Não, é um breadcrumb, tá ligado? É. A dízima periódica. Mas não tem jeito, cara. Senão fica muito vago. João, seja muito bem-vindo a nossa Analytics Talks estreando. Eu já vou fazer logo. Só tenho que dar dois avisos para a galera aqui. A galera sabe que agora a Metric Asuas tem lá o seu estúdio que a gente grava diversos podcasts presenciais, nosso conteúdo e tudo mais. Tem muita coisa por aí, inclusive happy hour dentro da Analytics Mansion, exclusivo do nosso assinante do Metric Asuas Prime. Mas a gente, por estar gravando em casa, a gente tem os adventos que é importante para a galera que está assistindo. Por exemplo, nesse momento está um calor absurdo no Rio de Janeiro que a gente grava. É sacanagem eu não deixar minha cachorra no ar-condicionado. Então minha cachorra aparece ali nesse momento. então eu conseguiria errado. Ali meu cachorrinho aparecendo. Cadê? Olha a princesa Leia aqui. Aparecendo, então pode ser que ela surja em algum momento. Ao mesmo tempo, o Lucian, ele tem um filho de três anos praticamente, que é o capirutinho. Até o podcast saído já tem três anos. É, até o podcast saído já tem três anos. O moleque é da pá viradinha. Então do nada, o Lucian pode levar um susto com o moleque rabiscando a parede ali atrás dele. Mas aí se você estiver só ouvindo, relaxa. E nada disso vai aparecer. Nada disso vai se atrapalhar. Não, mas eu recomendo que você assista porque podem ter easter eggs. Beleza? E a segunda questão que eu já vou começar esse podcast dando spoiler é que uma das primeiras pessoas a gravar curso do Analytics Mansion será que é João Rébola? Será que é João Rébola? Não sei, Gustavo. Diga você. Ah, eu digo, é tu erro. É, meu irmão. O João vai gravar o curso com a gente de Google BigQuery mais de A4, ou seja, muito do que a gente vai debater, falar e conversar aqui também. O João vai mostrar na prática porque ele usa e consome em demasia essas duas junções de ferramentas inclusive para a gente já começar sem esse papo de comadre inicial aqui, João. diz para a gente o seguinte, contextualiza um pouquinho o que é o BQ para quem não faz a menor ideia o BigQuery e para que ele serve de fato no dia a dia de quem trabalha com o Analytics e quem utiliza ferramentas de mensuração. Olha, Gustavo, de forma simples o BQ, já podemos falar carinhosamente BQ, né? É uma solução. Requer um certo nível de intimidade para você chamar de BQ. A galera que está ouvindo você de intimidade ainda pode chamar de BigQ. você tem processos, né? Você tem que chamar de Google BigQuery se você não sabe porra nenhuma. BigQuery é para os íntimos. BQ é só para a família. Friends and Family. acho que era muito fácil entrar na família também. O muro é muito baixo do BQ. O muro é muito baixo. Mas, de forma simples, pessoal, o BQ ele é uma solução do Google, né? Como a gente já está falando. Ele está dentro de um ecossistema chamado Google Cloud Platform. Ele tem muito o objetivo de armazenamento e análise de dados. Então, ele possibilita que o usuário faça integração com diversas fontes de dados. Então, aqui na Globo, por exemplo, a gente tem integração com o GA, a gente tem integração com o seu esforço. Dá para integrar até uma planilhazinha qualquer, né? Um depara que você quiser fazer ali. Ele possibilita também consulta em dados massivos. Ele te permite manipular datasets e tabelas. E, por fim, ele participa de todo o fluxo de dados. Então, por fim, ele te auxilia na análise. Então, ele vai integrar também esses dados a um dashboard. Pode ser o Power BI, pode ser o Look at Studio ou, né, se a galera mais old school, como eu preferir, pode dar aquela exportada por Excel e fazer análise por... Muito valor, né? Boa. O põe velho Excel nunca perde seu valor, né? Nunca. Pô, está sempre ali, pô. Sempre tem alguém que gosta de sofrer mais do que o outro. João, obrigado pelo contextualizado do Bequia para a galera entender. E eu queria já trazer em cima disso uma segunda pergunta, né? Acho que é legal só para ressaltar o que o João trouxe, né, gente? Você viu que ele falou que pode exportar no Excel, pode jogar para o Power BI. Vocês viram que não é... Apesar de ele estar no GCP, né? Google Cloud Platform, ele não está exclusivamente só conectado a coisas Google, como muitas vezes você vê esses produtos Google, né? Então, essa é a parte legal só para contextualizar para a galera aqui. E aí, pensando que quem está ouvindo a gente, João, são profissionais de diversos perfis. Beleza? Primeira pergunta que eu já te faço aqui. é só dá para usar o GA4 com o BigQuery e, para dar um contexto maior, você acredita que só dá de fato para usar o GA4 com o BigQuery ou isso varia de acordo com maturidade da empresa, volume de dados ou, de fato, se você não conectar o GA4 com o BigQuery não dá para usar? Gustavo está te fazendo essa pergunta só porque tem uma galera que é meio otária na internet e fica falando tipo assim, você não existe sem o Google BigQuery. fica à vontade para, se for o caso de ser, você falar, tá? É isso aí, lógico. A galera vai se doer sozinha. A galera vai se doer sozinha. É, é isso aí. Eu vou tentar dar uma passada de pano, mas eu não prometo, tá? Eu vejo muito valor no GA, né? Mas, assim, quer dizer, primeiro, falando sobre a primeira pergunta, né, Gustavo? sabendo que vocês têm muitos ouvintes, né, com diversos perfis, sei que tem uma galera que trabalha com Ads, por exemplo, então, consome muito o GA, né? Eu já consumi muito o GA, inclusive, o curso que eu fiz com vocês lá em 2000, lavar a fumaça, foi de GA. Hoje, eu não consumo o GA, eu consumo, majoritariamente, todos os seus dados no BQ. Na própria Globo, eu consumi bastante no GA, mas eu entendo que o GA, ele tem algumas limitações, né? Quando a gente estiver falando, por exemplo, de dados massivos, é muito difícil você conseguir montar no GA uma tabela que tenha o recorte que você precisa, considerando um número grande de dimensões. Então, em termos de análise, quando a gente estiver falando exclusivamente de análise, o BQ, ele dá um salto de nível muito grande. Trazendo um caso interno mesmo, quando eu utilizava muitos dados de consumo, né? Ou o que a pessoa está assistindo, etc. Então, você sabe que numa base de milhões de pessoas, por dia, milhares vão estar consumindo, isso vai gerar um grande número de dados. Dificilmente, eu conseguia, no GA, montar um report que sanava a minha questão. Eu tinha que sempre buscar algumas ganvearras para conseguir exportar os dados que eu precisava, conseguir, por exemplo, integrar com outras tabelas de outras fontes. Principalmente também, cara, eu tinha uma questão que me dava muita raiva, que era o limite de linhas. Quando bati o limite de linhas. Agora é menor ainda, porra. Era um grande problema. Então, assim, a gente tinha uma limitação muito grande e isso impactava diretamente o nosso dia a dia. Em determinado momento, conseguiu ocorrer a integração dos dados do GA no BQ e isso catapultou nossas análises, por todas essas questões que a gente trouxe já mais cedo. E aí, respondendo a segunda pergunta, se varia de acordo com a maturidade da empresa. Assim, impacta. Com certeza, acho que pequenas empresas ou pessoas autônomas podem consumir apenas pelo GA, mas acho que o ponto aqui é a gente trazer o que é de bom o BQ pode trazer para qualquer pessoa. Eu sei que grandes empresas, eu vou dizer que é vital você ter um ecossistema desse com um banco de dados que consiga processar tudo isso e tal, mas até para pequenas empresas ou para autônomos, o BQ ele traz muitas vantagens. Então, pela linguagem SQL, por exemplo, que é utilizada no BQ, você consegue fazer personalização dos dados. Então, pode ser que o GA ele vai estar te entregando uma coluna de países. Você quer criar um agrupamento desses países. O BQ vai conseguir fazer isso facilmente por você e justamente para a linguagem SQL. Só trazendo um exemplo de personalização. Aí, cada pessoa vai conhecer o GDI ali. para... Mas ele não é fundamental, muito porque, não sei se você concorda, João, mas porque a gente tem, de fato, níveis de maturidade diferentes dentro da nossa base aqui de ouvintes. E, sendo bem sincero, eu não sei se, tipo, o que o cara vai ter que investir do ponto de vista até de material humano ou de conhecimento não gera uma curva também muito alta para ele poder consumir esses dados da maneira que você que já tem o conhecimento técnico vai conseguir fazer esse tipo de trabalho para que você consiga extrair todos os benefícios. Acho que quando a gente fala e brinca até com a galera sobre, ah, a gente precisa do Google Big Query para poder conseguir consumir e analisar dados dos nossos usuários, a gente sempre fala que não, porque é muito do que, assim, existe a... Vamos colocar aqui num negócio de uma ordem de grandeza. Existe a Globo, tá ligado? E existem empresas grandes, sacou? Então, tipo assim, dentro dessa linha de grandeza, a gente tem uma porrada de gente que está no meio do caminho que para o cara poder conseguir consumir esses dados do BQ, ele vai ter que fazer algumas coisas. Ou ele consumir um post de um cara gringo que fez a query do jeito dele para poder resolver uma dúvida dele e ele vai conseguir responder essa dúvida copiando e colando. Ou ele vai ter que sentar a bunda na cadeira, metodologia HCC, horas de cu na cadeira, assim, para aprender SQL não precisa nem de muitas horas, mas de forma básica você tem que ter um conhecimento muito sólido para você não gerar um custo muito alto até. A gente tem diversos casos de pessoas que não sabem manipular ou utilizar as queries do SQL e acabam gerando um custo muito alto, provavelmente de acordo com o volume. Então, assim, eu fico sempre pensando do investimento que o cara tem além do que ele só usar o Google Big Query para poder ter essa melhoria, assim. Então, pô, eu não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas acho que numa ordem de grandeza, acho que tem que ter um certo limite, uma linha do tecido da realidade onde, assim, o que separa, e essa é a minha pergunta agora, para você, o que separa essa linha onde, pô, olha, estou chegando num nível de maturidade em que talvez eu precise extrair os dados através do Google Big Query e não utilizar mais só o GA4 para poder fazer essas análises. É, posso só fazer uma brincadeira e dar um exemplo legal aqui, João? Acho que é legal só para a gente trazer esse ponto. Você falou, tem a Globo, porra, e tem a TV Senado. Você abre o site da TV Senado e está usando o GA Universo ainda. Então, tem cada negócio tem a maturidade de volume de dados. Eu abri aqui agora o site da TV Senado para ver se ela tem o GA4 nem o GA4 tem ainda. Não, e quando eu falo na ordem de grandeza, é porque tem a Globo e tem as empresas grandes. Só que eu estou para entender o tamanho, o volume e a necessidade até de extrair os dados através do BQ. Sim, então, beleza. Eu concordo 100% com vocês. O que eu estou tentando trazer aqui é que também o BQ, as pessoas não devem olhar o BQ como um limitador. No sentido de o BQ é voltado para grandes empresas. Não, até autônomos conseguem utilizar. E vocês estão trazendo a questão da dor. O que é a dor para a pessoa que está consumindo? Eu entendo que eu trouxe aqui o exemplo para vocês. Eu tinha uma dor enorme ao consumo do GA. Era uma dor por conta dos dados massivos, mas também por conta de personalização de dados. Mas afinal, eu sou um analista de dados. Então, eu tenho que ter essa gama de possibilidades de fazer diversos cruzamentos. Então, vai depender muito da dor da pessoa. Eu acho que vale muito mais a pessoa realmente ser inserida pelo GA, mas a partir do momento que, e se por tudo isso só aconteceu uma vez, ela sentir que o GA não está mais sanando as suas questões, aí sim ela pode migrar para uma solução que é mais complexa, com certeza. Ninguém vai aprender a SQL da noite para o dia, então tem uma dor de crescimento, mas ela precisa saber que existe essa possibilidade para ela, entendeu? Com certeza. Não, não. Concordo para caralho. Concordo para caralho. Sabe por quê, cara? Porque você trouxe já uma aplicação que eu vou te perguntar de aplicações do BQ do GA4 e cases do seu dia a dia que foram relevantes e você trouxe uma. Você falou, pô, eu tinha um limite de linhas, aí você trouxe uma segunda. Se você tiver um volume de dados grande, você vai ter um problema nas dimensões. A gente conhece muito bem esse problema que é um negócio chamado alta cardinalidade. Você vai ter esse problema num negócio como a Globo que tem uma enormidade de dados, isso deve acontecer em instantes, sabe? Então é relevante a gente falar isso e eu queria justamente falar e contextualizar para a galera. essa integração do BQ com o GA4, como é que ela pode potencializar assim e resolver problemas de estar analisado dos negócios no dia a dia? Você consegue contextualizar um pouquinho para a gente além dessas duas pontos que você trouxe? Como é que no dia a dia você usa o BQ de uma maneira que é um problema que com certeza existiria no GA4 ou uma informação que você analisa que com certeza o GA4 ia travar ali o relatório ou ia ser baseado em uma amostra? Só para a gente contextualizar que é exatamente o ponto que a gente quer chegar que a gente concorda pacarar com você que é ele não deve ser um limitador ele tem que ser entendido como eu estou no momento que o GA4 não me atende mais sozinho eu tenho que entender que o BQ é uma solução viável e é um caminho e esse caminho ele me ajuda agora é o momento. Eu vou tentar eu não consigo responder isso acho que com poucas palavras eu acho que vale mais contextualizar o BQ como um todo se a gente pensar se a gente pensar no fluxo de dados o BQ ele consegue participar de todo esse fluxo então a gente vai estar falando do armazenamento de dados o tratamento desses dados né o GA por exemplo ele vai trazer os dados brutos transformação até nesses dados né caso você não precise aplicar algum tipo de tratamento neles exatamente então assim aqui na Google por exemplo a gente tem o time de engenharia quando a gente vai falando dos dados brutos o mais indicado é que o time de engenharia participe para cuidar justamente desses dados brutos porque eles têm um perigo muito grande como eles são massivos eles podem ter um custo de procedimento muito grande então idealmente eu vou fazer um tratamento em cima desses dados e a gente vai trabalhar em cima dos dados tratados e aí já é uma personalização né já começa a partir daí desde a parte do armazenamento aí depois do armazenamento vai ter justamente o tratamento dos analistas de dados que vão estar possibilitando o consumo de equipes de negócio então a gente está falando de toda a cadeia de dados em que o BQ participa então eu não sou o maior especialista do mundo em GA mas bem temos dois aqui né mas eu entendo que o GA ele em cada etapa dessa ele não consegue atingir esse potencial máximo que o BQ atua então se a gente estiver por exemplo falando de uma equipe de meu time por exemplo atende diversos times então a gente pode estar falando de time de negócios time de marketing time de parcerias para cada time desse a gente precisa fazer algum tipo de personalização que se adeque à realidade dele entendo que no BQ isso é muito facilitado porque a gente pode fazer a personalização internamente no BQ pode levar isso para um dashboard a personalização toda está dentro do BQ então o dashboard vai ser muito leve então a pessoa vai conseguir fazer as consultas dela diretamente lá por exemplo se você pega um dashboard e pluga diretamente no GA cara a gente tinha alguns aqui que o processamento era muito lento tem vários problemas muito lento não e sem contar que existem dimensões e métricas que não estão disponíveis sim então assim para o consumidor final ele não vai estar entendendo e nem quer saber dos motivos que por abrir aquele gráfico está demorando 5 minutos né então o BQ ele serve como um otimizador de toda essa cadeia então como a gente estava falando não é que o GA seja a gente precise ficar endemonizando o GA de forma alguma mas também mostrar a possibilidade de um novo ecossistema em que auxilie o dia a dia da pessoa de dados ou da pessoa de ads tem um ponto em cima do próprio GA4 que aí eu acho que até um ponto que tangibiliza muito e aí de acordo com a sua resposta a galera vai ver se tangibiliza ou não né mas assim a gente tem dentro do GA4 uma série de dados que ele não se cruza de acordo com a dimensão vou dar um exemplo claro se você puxar a integração do search console no GA4 e tentar cruzar essa informação com alguns tipos de métrica então por exemplo a quantidade de cliques do orgânico beleza a gente vai cruzar isso talvez sei lá com o nome do evento tem algumas métricas e dimensões dentro do GA4 que não se cruzam existe lógico não nesse exemplo específico mas existe essa flexibilidade pelo Big Query ter essa flexibilidade maior que essas informações se cruzem de uma forma mais customizável por exemplo dentro do GA4 a gente não consegue cruzar alguns tipos de métrica isso é uma vantagem do Big Query porque ali manipulando os bancos você vai conseguir fazer chegar nesses valores de forma isolada e detalhada é uma das coisas que ele traz de benefício também essa falta de cruzamento de dados que o GA tem por limitação de estrutura dele mesmo com certeza eu diria que isso é um benefício do SQL da linguagem menos do BQ o BQ na verdade é o epistema que a gente está trabalhando mas cara tendo qualquer chave você consegue fazer qualquer cruzamento nessa linguagem a gente tem consultas com seis cruzamentos sete coisas que só essa linguagem SQL e essa capacidade de armazenamento e processamento conseguem possibilitar perfeito eu digo isso muito porque a galera às vezes não entende um pouco das limitações que o GA4 vai trazer dentro dos relatórios quanto a volume cardinalidade as pessoas já entenderam entenderam tipo assim o volume ou qualquer outro tipo de limitação not set a galera já está entendendo agora o lance de eu coloquei um relatório eu coloquei duas dimensões de uma métrica que apagou o relatório o próprio GA4 não te traz uma informação clara do porquê ele não conseguiu usar esses dados então assim isso acontece porque existem algumas combinações de dimensões e métricas que não se cruzam nessa extração do GA4 mas que você pode fazer isso com o Google Big Query e aí de novo se você eu quero muito tangibilizar na cabeça das pessoas que estão ouvindo aqui para se encontrar no momento de quando ela precisa de utilizar o Google Big Query então tipo assim se você está fazendo ou tentando montar relatórios em cima desse tipo de análise talvez isso daqui funcione com o Google Big Query só para o cara entender quero trazer dois exemplos disso aí para a gente brincar um copy um exemplo pop retardado mas só para a galera entender e o segundo exemplo é quando a gente está falando do Google Big Query aqui um exemplo que é bem legal da gente trazer é que a gente pode conectar ele ao Lucre Studio então ao conectar ele ao Lucre Studio só esse ponto eu estou nem falando de Power BI que pode ser um conhecimento que a pessoa não tenha pode ser que a pessoa tenha mais dificuldades mas o Lucre Studio em si ali que ela conecta o Big Query ao Lucre ele já vai permitir que você crie relatórios que hoje você não consegue ou já faz então não é que o Big Query é uma solução que você precisa usar mas a sua evolução como analista de dados dentro do negócio que você gerencia vai chegar esse momento eu vou dar um exemplo agora que é a analogia pop aqui beleza quando o Ash ele captura o Charmander o Charmander é super positivo para ele naquele momento e chega um momento que ele olha para o Charmander e fala então meu irmão se tu não virar o Charmeleon a gente vai começar a tomar muita porrada o Charmander vira o que? o Charmeleon depois o Charmeleon ele começa a ser muito brabo já pá o Charmeleon vira o Charizard o Ash não tem controle sobre o Charizard porque ele não tem conhecimento básico sobre o Pokémon e o Charizard vira o que? Rebelde então aqui é a mesma explicação o Charmander é o GA4 ele é super útil para você conforme a sua evolução como analista você vai precisar usar o Charmeleon que já é o que? uma integração do GA4 com o Lucre Studio para tu criar os dashboards que faz as análises de dados um pouco mais amistosas para o teu consumidor final e o Charizard é o BQ mas se tu não tiver os conhecimentos básicos de controle o BQ pode virar um dragão boladaço e rebelde que você não segura e sobra da merda e eu queria justamente trazer isso aqui na analogia do Charizard com o BQ que é quais são os cuidados que a galera tem que ter ao integrar o GA4 com o BQ para não dar merda Jai, esse é um corte que se o time de contato não fizer eu quero para mim, tá? eu consigo trazer Pokémon aqui nessa porra dessa explicação porra, tá maluco eu tô até encabulado depois dessa mas vamos lá me levou para a infância aquele episódio é muito chato nossa senhora muito bom mas assim, os cuidados bom, como a gente tá falando, pessoal o BQ ele tem todas essas vantagens mas realmente uma pessoa não pode chegar e dizer vou usar o BQ e do dia para a noite tá lá usando possivelmente se fizer isso vai estar fazendo besteira tem muitos cuidados a tomar a integração de GA e BQ é até bem simples são duas interfaces do Google então basicamente no BQ você vai criar um projeto nesse projeto vai ser gerado uma credencial e um e-mail e você vai vincular no GA esse e-mail acho que depois de 24 horas possivelmente os dados do GA vão estar disponibilizados então para você iniciar é muito simples mas realmente precisam ter esses cuidados alguns que eu imagino aqui que eu pensei são os dados brutos então a pessoa vai estar consumindo dados brutos e como eu falei se você não tomar cuidado você pode até ter um custo alto de armazenamento e processamento então tem uma consciência muito grande ao absorver esses dados o BQ mas aí falando mais do GCP como um todo aí o GCP o nome a sigla carinhosa para o Google Cloud o GCP ele tem uma questão de governança muito forte que são as permissões cara são mais de a última vez que eu olhei acho que eram 2.900 permissões possíveis claro que nem tudo para o BQ e já tem algumas pré-setadas mas qual a importância disso se você tiver numa empresa grande ou até média mesmo essas permissões são relevantes por conta da governança dos dados às vezes tem pessoas que precisam consumir determinados dados sensíveis até por exemplo CPF etc e outras não podem então é outro cuidado importante para ter como já falei também o custo de armazenamento e processamento mas só dando um contexto melhor nisso aqui também não tenho grande profundidade sobre esses custos mas o número que dá para a gente ter em mente é que um terabyte de processamento custa 5 dólares então aparece até quando você está fazendo a consulta aparece o valor estimado de processamento o valor em megabytes etc mas eu por exemplo dificilmente vou ter uma consulta em terabytes se eu tiver eu vou ter uma depende né João é feio aí chega alguém e fala eu quero meus dados desde 2020 até 23 graduado então aí é que entra aí é que entra aí é que entra olha só eu vou te trazer então nesses dados que você quer uma visão de 10 dos top 10 itens mais buscados dentro de cada mês para você diminuir a porrada e é muito interessante se você por exemplo não aplicar e eu acho que é uma dica algum tipo de limite dentro dessa consulta é um grande indicativo de que você está fazendo merda então normalmente essas queries elas vêm com query é o código que a gente escreve o SQL é uma linguagem declarativa então você não programa entre aspas ali mas você consegue condicionar as solicitações então você declara aquilo que você quer extrair e uma das coisas que a gente pode adicionar dentro dessa declaração é o limite de informação que a gente quer trazer tanto em quantidade de linhas quanto em volume aí o João não eu tenho só uma coisa a declarar antes do João falar alguma coisa aqui que é se a galera que está ouvindo aqui não der 5 estelinhos e compartilhar isso para todo mundo se ligar e já construir a basezinha de Google BigQuery aí a gente está vendo errado e só essas dicas aqui de custo e não dá mole a gente conhece tem amigos né Luciano que a empresa liberou a galera para usar o BigQuery a galera não tinha muito conhecimento fez uma consulta 6 mil dólares acontece com certeza mas esse é um ponto interessante porque assim imagina só de novo a gente fala sobre fazer sabe aquela máxima de você não construir na casa da sua sogra não sei se você construiu na casa da sua sogra alguma vez eu nunca construí mas eu sei que os mais velhos você vai lá constrói a casa na casa da sua sogra e a casa não é sua a casa é da sua sogra então independente daquele monte de tijolo está ali aquilo dali está na casa de uma outra pessoa então qual o ponto que eu queria trazer em cima dessa analogia meio de cro é que a gente tem que tomar o cuidado quando a gente é terceirizado dentro dessas empresas ou a gente é contratado como consultoria sobre como que a gente vai estruturar esse tipo de governança e principalmente a gente estava falando isso num outro podcast eu trago de novo no podcast GTM Server Site eu trago de novo para o papo quando você contrata uma empresa terceirizada para poder fazer o seu trabalho de Big Query uma consultoria o que seja precisa ter um ponto focal dentro da sua estrutura ah pô eu não tenho conhecimento para poder aplicar o Google Big Query aqui dentro das minhas análises então eu vou montar essa área para poder conseguir atender e contratar uma consultoria mas existe um ponto focal dentro da minha empresa que vai ser o responsável por manter essa cultura viva e principalmente controlar aquilo que está sendo feito então até se a gente precisar para poder montar essa estrutura diária para poder consultar os dados do Big Query usando um serviço externo a gente precisa ter um ponto focal do nosso lado que vá adquirindo esse conhecimento ao longo do tempo para a gente poder conseguir manter o nível de sanidade porque assim se não de novo a gente fala sobre o GA4 de você não deixar o fornecedor criar a sua conta a mesma coisa vale para o Big Query isso tem que estar dentro de um projeto dentro do GCP dentro da sua estrutura se você não tem ninguém que faça isso talvez você tenha que considerar ter porque a gente está começando a brincar de algumas coisas quando a gente utiliza o Google Big Query que gera custo então pô aí você tem que tomar um certo cuidado porque assim hoje custo de tecnologia pauta principalmente em software em SaaS pauta o quanto de investimento esse cara precisa receber ou seja tem uma série de planejamentos que tem que ser feito ao longo do ano a volumetria pô quero migrar para passar a utilizar o Google Big Query eu tenho que calcular a minha volumetria de eventos do GA4 em cima de dos últimos 12 meses e pô pensar no pico da Black Friday caso eu faça alguma coisa então assim é um trabalho que de fato a gente precisa sentar a bunda na cadeira e estruturar e aí é que vem a levantada de bola para você cortar obviamente que aqui o Xtreme é você que assim quais são as dicas para quem está querendo pô eu sou uma agência estou querendo começar a prestar o serviço de Google Big Query e eu quero tipo dentro da minha eu sou uma agência e eu quero prestar esse serviço ou não pô o que ficar mais fácil para você poder explicar eu sou uma empresa eu estou sentindo essa necessidade de começar a fazer umas análises mais aprofundadas como que eu estruturo esse BQ aqui ou essa área que vai tocar esse projeto você diz uma área de implementação ou talvez uma área realmente que já vai estar trabalhando com os dados se precisar de uma área de implementação tudo junto explica o melhor cenário é o Dream Team beleza é porque a parte de implementação também foge um pouco do meu escopo mas acho que eu consigo falar legal aqui de como é que pode funcionar essa área de dados posso inclusive utilizar o exemplo da Globo que acho que roda num formato que eu concordo muito que é justamente a separação a gente tem um time de Big Data e aí peço desculpa quem não estiver trabalhando em grandes empresas mas é um pouco do meu contexto mas a gente tem um time de Big Data que vai estar populando todos os dados de diversas fontes distintas a gente a partir desse time de Big Data tem um time de engenharia que vai estar agrupando todos esses dados mas já com muito contato com o time de analistas de dados para que deixem a camada Gold que é a camada justamente em que os dados vão ser consumidos pelos times de analistas no melhor formato possível aí entra por exemplo o meu time que é a ponte digamos entre o time de engenharia que vai estar jogando todos os dados para você e com os times de negócios que vão estar precisando de todos esses dados então a gente vai precisar fazer essa transição e aí que é realmente esse funil então em que ambiente a gente está em que somos um time de dados de diversos analistas que vão precisar ter skills diversos então vai precisar ter algum conhecimento de banco de dados justamente por essas preocupações de processamento vão precisar ter o seu leve conhecimento de arquitetura de dados justamente para montar tabelas que vão precisar responder perguntas dos times de negócios vão precisar ter um excelente storytelling para trocar essa ideia com os times de negócios enfim fazer dashboard fazer apresentações cara tem que saber jogar nas 11 para trabalhar nessa área de dados eu não sei Lucien se eu consegui responder exatamente talvez eu tenha fugido perfeito acho que a única coisa que eu ia tentar entender já que você explicou como que funciona na Globo é se quem provisiona essa infraestrutura dentro do GCP há dentro desse time que vai por exemplo de engenharia porque fazendo uma análise prévia do que você falou para mim essa camada de engenharia de dados é o que vai talvez transformar e assim só para poder contextualizar a galera não necessariamente a galera que está consultando e fazendo buscas dentro desse SQL dentro do Big Query está consumindo os dados brutos essa camada de engenharia de dados pode provisionar visões simplificadas desses dados para você poder consumir ele até com menos custo então você vai ter e vai aplicar um delay em cima disso então a gente sempre analisa dados em cima das últimas duas horas então tem um time ali que está provisionando essas análises a cada duas horas não fazendo pode ser automatizado mas que existe tudo isso mas eu fiquei um pouco na dúvida sobre quem provisiona esse ambiente desse GCP que vai discorrer para todas as outras áreas que vão acabar utilizando e se beneficiando disso eu vou te responder isso trazendo o exemplo real aqui da Globo que a gente teve no ano passado que foi justamente o projeto da camada Gold para consumir os dados de vendas o que a gente fazia a gente tinha consultas de assim mais vezes de 200 linhas para consultar diretamente os dados do Salesforce que é onde ficam os nossos dados de venda cada consulta dessa poderia ter 60 gigas valores exorbitantes e viu-se que muitas equipes fazem essas consultas e aí temos dois problemas o primeiro problema é justamente esse custo de processamento você está replicando esse custo para diversas equipes o segundo problema é a possibilidade falando com todas as letras de dar merda porque são consultas muito complexas quando a gente está falando da camada de dados de doutes são consultas muito complexas você tem que fazer N filtros então se uma equipe está começando a fazer uma consulta muda uma linha pode vir um dado diferente se o time que está cuidando dos dados primordiais faz alguma alteração e não avisa vai começar a vir dado estranho então a gente precisa ter um pouco dessa centralização dessa camada inicial então por isso veio esse projeto da camada gold eu particularmente não participei hoje eu só propago belo nome inclusive camada gold muito bom camada raw vai anotando aí vai anotando aí eu sou péssimo de nomenclatura ainda bem que você está aqui Luciano traz aquele técnico muito bom mas tentando eu estou tentando falar assim eu não sou mais técnico do mundo mas justamente consigo então falar da forma mais leiga para que todo mundo consiga entender e aí esse projeto da camada gold é justamente para centralizar todos os dados dessa camada duta dessa camada raw e com isso ser disponibilizado apenas o que foi validado na camada gold certo isso não quer dizer que a camada gold não precisa de validação também por exemplo meu time justamente faz validações diárias 7 dias por semana para ver se esses dados estão vindo corretamente às vezes por exemplo uma tabela demorou para processar e aí a base caiu 20% aí vem aquele desespero mas não calma aí só precisa do processamento aqui então essa validação em cada camada é importante então hoje aqui no nosso ambiente o time de engenharia é o responsável por esse cuidado da camada raw então a gente continua fazendo mas só que a gente precisa ter muito refinamento muito alinhamento entre os dois times porque a gente vai estar trazendo a visão de negócios também e eles precisam ter essa visão então a gente tem que fazer reuniões diárias para entender qual vai ser o melhor formato de montar de determinada tabela que dados o time de negócios está precisando e a gente ainda não está conseguindo disponibilizar então a gente trabalha justamente com eles a questão da priorização do desenvolvimento deles e enfim esse case da camada gold foi um sucesso porque queries que tinham 200 linhas hoje tem 11 processamentos que não vão ter 60 gigas hoje tem 300 megas aí vem justamente dessa camada de governança que vai não só provisionar tudo isso mas de de entender as dores e quais são as interseções de análise dentro de cada solicitação então é muito é raro mas acontece sempre dentro de um processo desse de você encontrar queries separadas que traziam basicamente a mesma informação era só adicionar mais uma coluna que tinha para todo mundo então acho que essa camada de engenharia de dados ela vem justamente para poder unificar as solicitações como um todo para poder gerar um ambiente mais escalável até quando você diminui esse custo de processamento de 60 gigas para 300 mega não sei se foi o caso aí mas quando você tem uma otimização desse tipo você consegue criar um espaço para poder fazer mais consultas porque você diminuiu um custo que seria enorme então você consegue fazer mais análises e aprofundar mais elas e por aí vai exatamente é um acho que esse projeto ele visa justamente trazer eu gosto de falar muito dessa linearidade do fluxo de dados então se a gente traz a responsabilidade de cada camada para um time essa camada primordial para o time de engenharia mais a camada gold mais para o time de analytics já vai estar tendo essa interseção com o time de negócios então acaba se traz uma governança maior traz responsabilidade para cada time mas tem muito mais transparência para todo mundo que está consumindo a gente sabe exatamente onde determinado problema ocorreu para conseguir corrigir rápido então se determinado dashboard trazer esse exemplo de novo determinado dashboard mostrou que a base caiu 20% cara a gente consegue ver em cada ponto onde é que esse erro ocorreu às vezes é realmente a pessoa reporta isso mas o processamento não acabou às vezes mediu o processamento por elenco às vezes é realmente só o looker studio que deu pau às vezes é só uma tabela que não subiu entendeu então a gente consegue ter muita clareza do processo como um todo cara foi um ganho enorme para a gente no dia a dia e essa clareza é importante né João porque essa clareza ela dá segurança quando você tem essa clareza vamos dar um exemplo aqui né minha base caiu 20% mas eu tenho a clareza de que não tem nenhum problema nesse processo como um todo aí fudeu a base realmente caiu 20% agora quando eu tenho a clareza de que não tem nenhum problema nesse processo desculpa quando eu tenho a clareza que há um problema nesse processo eu consigo corrigi-lo voltar pô não caiu gente foi só uma demora uma lentidão e a gente falou um pouquinho aqui sobre custos do BQ e é importante isso é um detalhe bem importante para a galera mesmo a gente falou desse caso eu lembro sim aqui de uma amiga nossa que trabalha numa empresa que alguém foi lá fazer uma consulta e foi 6 mil dólares porque realmente dependendo do tipo de precificação negociação que você tem no BQ controle que você tem você pode ter um valor lá que tipo entre aspas é ilimitado de acordo com a consulta mas também existem outras formas de precificação a lista de como funciona a precificação valores e tudo mais está aqui na descrição do podcast a gente deixou aqui essa esse molezinho para você aqui poder clicar consultar e ver como funciona porque existem várias lógicas de consumo ali beleza para você entender mas é importante ressaltar isso né João que principalmente se você que está ouvindo a gente agora assistindo a gente está começando a mexer nisso e você vai ser a responsável ali de tudo é importante que você defina o que é um limitador que você pode ter para que só tem uma pessoa mexendo que é você você saiba o valor máximo que você pode ter de consulta ali que é investimento que a empresa tem agora conforme isso for ganhando escala isso tudo que o João trouxe aqui é puro ouro na toa que o nome de uma das camadas é gold o nome é muito bom mesmo o nome é muito bom e entrando um pouquinho mais nos detalhes aqui João queria te fazer uma outra pergunta que é em cima de desafios acabou que a gente já meio que tocou nisso mas eu queria trazer esse desafio inicial qual o principal desafio que você ao mexer no GA e começar a mexer no BQ enfrentou e falou beleza essa integração GA4 e BQ eu começar a mexer mais no BQ do que no GA4 por conta do meu volume de dados meu método de trabalho quais são os principais desafios que você vivenciou que a galera que pode estar ouvindo aqui agora não somente precisa vivenciar me vem dois muito claros em mente o primeiro eu até estava contando essa história da parte do consumo que a gente conseguiu migrar para o BQ o que eu não tinha contado ainda era que quando a gente foi fazer consulta no BQ era justamente esse problema que a gente estava lidando com uma camada raw então a gente tinha pouco conhecimento em questão de como manusear a consulta em SQL e o processamento era muito grande e muito lento então a gente precisou justamente desse trabalho contínuo de engenharia mas isso não quer dizer que todo mundo vai passar por isso ao fazer a integração é porque a gente estava falando de dados extremamente personalizados que eram os dados de consumo então realmente precisava ter pessoas que sabiam muito desses conceitos do consumo para conseguir montar uma tabela que fosse mais otimizada para a gente mas um problema que eu acho que é corriqueiro pessoal é o de tagueamento acho que esse é um problema para todo mundo na vida isso é o problema da vida mas é que falar que é um tempo de tagueamento ou realmente ou está ou está mentindo ou é métricas boas ou está mentindo falei nenhuma besteira então eu vejo primordialmente essas duas questões como a gente estava falando o BQ tem todos esses benefícios mas com eu ia citar o Homem-Aranha mas esqueci a fala com grandes poderes e grandes consequências grandes responsabilidades tem grandes responsabilidades então tem que tomar muito cuidado a questão de tagueamento a gente cuida até hoje a gente tem uma espécie enorme eu particularmente não participo muito mas tem interface com quem está trabalhando com isso e cara é um trabalho diário do pessoal é realmente um esforço enorme então acho que são esses pontos de atenção que precisam ter acho que além disso para trazer só um adicional da minha parte aqui para você também ter é limitar custos a gente tem investimento tanto por mês investimento como você já falou em outros episódios inicialmente não é caro não é isso tudo mas vai variar de acordo com o tipo de negócio que você está jogando ali dentro tem que ser planejado se você está planejando crescer a quantidade de acesso ou de volume se você está planejando crescer a quantidade de acesso entenda que você vai crescer a quantidade desse volume que você tem que analisar também então foi o exemplo que a gente deu no outro podcast sobre essa interface com o time de marketing e o time de tecnologia porque assim se o Gustavo agora chega e fala assim Luciano vamos meter uma milha em anúncio e eu aqui no time de tecnologia que estou provisionando esse ambiente aqui não estou preparado para poder receber essa quantidade de acesso a gente está fodido porque a gente não vai conseguir analisar o quanto de resultado aquilo trouxe ou o comportamento no outro ponto a gente vai meter uma milha em anúncio agora agora já falei para a galera aqui uma milha agora para ver o que você vai fazer se vira nos 30 já estamos falando de globo aqui se vira nos 30 o load balance está ativado lá enfim assim essa questão o custo é foda mesmo volta e meia a gente necessariamente tem que fazer um processamento maior necessário às vezes e cara já chega aquele e-mail falando que já atingiu o limite do dia e tem que ter esse controle mesmo não é quando pode usar assim alabambu sabe tem que ter tem que ter um limitador tem que ter clareza do orçamento a pessoa que está fazendo a consulta ela tem que entender o peso daqueles gigas que ela vai processar uma pessoa que está solicitando tem que entender que aquilo dali que ele está solicitando às vezes não é nem só o que que ela está solicitando é que aquilo tem que ser importante o suficiente pelo custo que essa coisa vai ter esse é o exemplo a gente está gerando análise eu fico pensando no seguinte abre a porra do GA4 imagina que você abriu o Big Query para fazer a mesma coisa você abriu pagou é simples não existe amor em SP abriu pagou consultou não existe amor no GCP não existe amor no GCP então assim se você não tiver se você tiver assim muito perdido a gente fala sobre ter as perguntas e sobre a capacidade de fazer essas perguntas eu acho que isso é crucial nesse momento que a gente vai utilizar uma ferramenta como o Big Query como solução de extração de dados porque assim se você sair perguntando por que igual uma criança de 9 anos você vai ter um custo muito alto em cima disso então acho que até o aprimoramento dessas consultas vão de acordo com o nível de quem está solicitando essas análises então tu não pode estar fazendo um bom de análise merda e talvez a galera que está ouvindo a gente aqui que vai começar a testar o BQ porque inicialmente se eu não me engano tem até um crédito de 300 dólares você testar ali talvez você vai botar o teu negócio que é pequeno e está começando ou o negócio com o teu volume tão grande 300 dólares vai te dar bastante poder para fazer bastante coisa então às vezes você vai testar aqui você que está sendo a pessoa que está ouvindo esse podcast que vai botar em prática antes de você fazer a query a consulta se faça a pergunta eu estou fazendo isso para você? cara tem uma máxima que a gente fala na área de análise são os 5 porquês se você consegue responder 5 porquês de uma análise significa que essa análise é competente quanto mais porquê você responde significa que mais ideias mais insights mais opções você vai fazer se você não responde porquê nenhum aí quanto vale você tirar ali a sua ansiedade ou quanto vale a sua predisposição até peguei aqui um número aqui para a gente poder se basear porque assim só vou poder passar uma visão dessa parte gratuita do BQ então o Big Query tem o que a gente chama de free tire que é uma taxa de utilização que você está e não precisa pagar então ela vai para 1 tera de consulta por mês e 10 gigas de armazenamento por mês ou seja existe a gente trouxe aqui um paralelo então o João falou análises muito complexas vão chegar a 60 gigas mas você está manipulando um volume muito expressivo de quantidade de dados então você consegue criar um paralelo ali com a quantidade se essa pesquisa aqui essas consultas que eu estou fazendo custam K bytes então estou tranquilo porque aí você tem um certo teto que você pode atingir ali por mês e assim é um puta volume de consulta para uma ferramenta que é gratuita tá ligado puta volume então acho que é legal trazer isso pelo seguinte se a gente for pegar só para a galera ter um balizador se a gente for pegar mais ou menos ali vamos dizer a quantidade de votos que um paredão do BBB tem pode significar a quantidade de acessos ao site você sabe o que o João está analisando quando ele está fazendo uma consulta só para ter um balizador pega a quantidade de votos que teve o último paredão do BBB 24 se cada um desses votos foi um acesso você já tem noção da enormidade de dados fora o fã clube da Anitta que fica dando é reload toda hora então só para a galera ter um balizador ó João a gente tem mais perguntas para você aqui mas antes a gente tem os reclames do Plim Plim para falarmos dos nossos patrocinadores estamos falando então aqui me deram essa me deram jogar a bola para fazer todos os jabais possíveis da gente com todos os portões que a Globo permite pelo amor de Deus então vamos o João vai ter curso com a gente Big Query mais GA4 dentro da onde? Métricas Boss Prime é muito forte mais de 22 treinamentos 23 com o do João falando sobre mais de 30 no final do ano sim mas até então vai ter o curso de Google Big Query para GA4 focado específico e eu vou cavar onde ele vai fazer uma introdução a SQL também vai fazer vai dar tudo certo vai fazer mais de 22 treinamentos lá agora vai ter muito mais conteúdo até o final do ano para você poder se especializar então eu já falei isso eu falo poucas vezes em podcast mas é que a gente tenta montar de fato um pool de conhecimento ali para você poder utilizar no seu dia a dia e é por isso que a gente traz pessoas como o João porque tem aquela máxima da educação que é quem não sabe quem não sabe ensina quem sabe faz a gente traz quem faz ensino exatamente exatamente é está maluco o que é pensado para você profissional para a gente poder estar focadaço para estudar no Metric Asus Prime e ao mesmo tempo fazer as consultas do Bequim sem se fuder o que a gente pode fazer aqui ó ó o que faz muito forte nosso patrocinador queria estar com uma caixinha aqui tem drip coffee tem caixinha de cápsula sabe tem café em grão tem camisa tem xícara tem tudo lá dentro e aí eu vou deixar agora o João falar o quanto é bom porque eu espero que ele fale isso eu precisava fazer uma intervenção aqui cara no Analytics Summit do ano passado eu conheci o coffee é o coffee mais mais né posso falar assim é eu chamava no início de coffee plus plus tá ligado só que o João ficava meio puto cara eu não vou conseguir levantar agora aqui pra ir na minha cozinha mostrar mas eu garanto que vai estar lá coadinho em coffee mais mais incrível olha aí olha esse corte por favor tipo de conteúdo manda aqui pra mandar pro Thiago pra ele mostrar quanto vale seguir com a gente viu exatamente então assim é isso coffee mais muito forte você pode ir lá e assim tem inclusive o café que o Gustavo gosta super crema muito bom e muito barato pra você poder e aqui no link vai ter isso aí deixa aqui esse boleto não esse podcast além de dar aula gratuita fazer o João parar o BBB aqui o João ligou pra galera e falou assim não faz prova agora que eu vou entrar no podcast pra poder analisar os dados depois além de a gente mandar o BBB parar tudo pra trazer o João pra conversar com a gente dar essa aula gratuita aqui de BBB qual é o GCP pra você a gente dá moral pra você então se você clicar no link que tá na descrição você vai garantir o coffee mais com desconto se você clicar no link na descrição também também tem Metricas Prime com preço diferenciado somente pra quem tá aqui ouvindo um tostão da nossa voz essa daí quero ver quem é que pegou é tô só nos mordões da Globo já é bonitinho é essa daí tem uma galera que não conhece a galera é exatamente só o easter egg aí eu sou um cara bem cara voltando aqui eu não captei muito não é olha o jovem olha o jovem ele tá ficando assim cara você era outro cara eu captei captei você é rolando lero amado guru é rolando lero tá maluco você não sabe quem escolhe o pessoal é bom se você não sabe quem escolhe o pessoal vai lá no Globo eu comprei mas não sei coisa caraca você tá muito de nada incrível porra o joão pra gente fazer uma última pergunta antes do nosso bate-bola considerando tudo que a gente falou e a importância dessa capacitação de equipe ou de pessoas profissionais pra entender o BQ o BQ querendo ou não acho que agora em 2024 a gente vai ter um momento avassalador de utilização do BQ de maneira mais abrangente ampla com mais gente vivenciando porque querendo ou não é uma ferramenta que foge um pouco do que o pessoal tá acostumado então o pessoal tá acostumado no máximo a usar um GA integrar com o Lucre Studio pra fazer dashboard fazer visualizações de dados diferenciadas mas muita gente que eu conheço não sabe de banco de dados não conhece de SQL não sabe dessa possibilidade aqui e o Google na minha opinião a jogada que ele fez com o GA4 é te dar uma ferramenta boa que permite personalização mas também impor limites pra que você entenda que se tornar o Charizard vai ser importante você jogar os dados pro Big Query pra poder utilizar isso como é que a galera pode aprender a usar essa ferramenta na prática no dia a dia ali sem se ferrar e gastar o rosto Gustavo acho que a dica primordial é primeiro acabar com essa barreira quando a gente vai falando de código eu comecei a trabalhar com SQL em 2017 justamente minha carreira profissional ela já se inicia com analista de dados eu não fazia ideia do que era isso eu demorei muito pra me entender naquele contexto não tem uma formação pra isso você começa a consumir conteúdo na internet mesmo pra se especializar e meu primeiro contato com SQL foi assim passei duas semanas tentando sem muito conteúdo só tentando entender as lógicas mas de repente veio um estalo não estou falando que todo mundo vai precisar de duas semanas é claro mas eu diria que o SQL é o primeiro passo e o mais primordial de tudo é quebrar essa barreira que as pessoas tem em relação ao código em relação à lógica acho que os profissionais de dados atualmente precisam essencialmente ter esse conhecimento hoje alguns vão ter ser mais especializados em Python outros vão como eu ser mais especializados em SQL vai depender muito do contexto mas sem sombra de dúvida aprender um desses dois códigos nesse caso aqui é mais recomendável o SQL diria que o primeiro passo de tudo o segundo aí beleza você já pode tentar aprender um pouco mais de montagem acho que naturalmente a pessoa vai aprendendo mais a questão da arquitetura de dados eu não sou um especialista em arquitetura nem viso ser mas acho que as pessoas precisam também ter um pouco de conhecimento conhecimento básico dessa parte de engenharia de arquitetura como eu falei também a storytelling mas se eu puder dar aquela flecha de pata que vai catapultar as pessoas é aprender SQL a partir disso toda dificuldade já passou você vai conseguir ter uma liberdade incrível eu já vi alguns artigos falando que principalmente que já tem empresas que tem equipes que não são de dados mas tem uma pessoa focal ali que não precisa ter um vasto conhecimento de dados mas ela tendo conhecimento básico de SQL ela consegue otimizar muito o trabalho de uma equipe de negócios por exemplo porque com consultas básicas muito básicas mesmo ela vai conseguir responder perguntas que às vezes por exemplo chega uma pergunta para mim estou fazendo um podcast do MetricasBot chega uma pessoa perguntando João como é que foi o volume de vendas de novembro de 2022 não estou conseguindo ver ela vai ficar dependendo de mim então você ter esse conhecimento de SQL é uma forma de você se libertar de diversas amarras então fica fica essa sugestão aprenda SQL particularmente para mim é um mundo maravilhoso eu amo é bonito é bonito tem query que é bonita de ver caralho é isso é um momento principalmente quando você faz uma query super complexa e você vê o custo de processamento gente vocês vão aprender que isso é um jogo tá ligado então tipo assim eu tenho que fazer essa mesma query com o custo de processamento menor e você vai buscando isso o tempo inteiro sacou é igual fazer otimização de performance de carregamento se isso não é um jogo eu não sei o que é tá ligado entendi só para contextualizar para a galera porque ele está falando isso um belo dia ele olhou o que a gente fez o ensaio ele viu que a nota estava 96 de 100 aí ele falou não é possível que a gente não tirou 100 de 100 e aí o que ele fez ele ficou o dia inteiro fazendo otimizações o dia inteiro otimizações no site até conseguir 100 de 100 aí depois que eu consegui 100 de 100 ele já tinha o print ele falou tá tranquilo aí veio a mudança do Google ele falou ah não já consegui 100 eu estou fazendo já a versão nova já o seu próprio cruzada diária contra a máquina exatamente é isso aí eu sou time humano está ligado a gente tem que dominar a máquina para quem já para quem já assistiu o How I Met Your Mother tem um episódio que é o Marshall versus The Machine exatamente isso ele quer provar que ele andando em Nova York ele chega mais rápido que a galera de metrô a gente falou na cruzada dele contra as máquinas eu vou só trazer mais uma dica aqui principalmente para a galera que está começando a brincar e não faz a mínima ideia do que é SQL existe algumas ferramentas de IA que tem ajudado bastante as pessoas tem uma que até coloquei aqui o link para a galera depois colocar na descrição que é o GA4 SQL que você monta uma estrutura do que você puxaria de informação dentro do GA4 e ele simula uma query do SQL para você ter o equivalente ali que você teria inclusive ele aplica já com conceitos de limitação bem definidos para você não fazer merda então pô é um bom caminho para quem quer brincar com o S7 você vai lá e vai lá os dados dentro do Free Tire e você vai brincando ali fazendo essas coisas dica perfeita maravilhosa exatamente complementando o que o João trouxe como é que você começa então quer começar aprende o básico de SQL pelo menos para entender os conceitos princípios dito isso abre esse site o GA4 2xql aqui .com está aqui na descrição abre lá e fala o que eu gostaria de ver ele vai gerar a query para você você está lá no Free Tire que é um período pequeno você pode instalar talvez o teu blog alguma coisa do tipo só para você entender como foi só copia o que ele vai te gerar lá você não vai gastar mais do que ele te deu porque você não botou dinheiro nem lá dentro e ele segue é e aí um ponto interessante talvez que seja até mais uma dica que é para falar algo que a gente fala sempre que é quando você for vincular o seu GA4 dentro do seu Google Big Query ele vai te dizer sobre o período de exportação que você vai fazer se ele é diário ou se ele é em tempo real então você entenda que se for em tempo real para a gente poder analisar esses dados em tempo real a gente tem que conseguir fazer coisas em tempo real então vai ter que passar a ter esse entendimento que é óbvio se você está querendo integrar dados em tempo real esse custo vai acabar sendo maior do que um cara que vai fazer uma exportação diária então você tem que sempre ter esse ponto na sua cabeça tipo assim o que eu consigo para poder otimizar o meu site agora tá ligado e que vai resolver agora o problema e a dor do site em tempo real se eu não consigo responder essa pergunta se eu não tenho time para poder responder essa pergunta eu não preciso dados em tempo real ou seja tu consegue resolver essa porra desse problema teu time de tecnologia pode ter que subir um bug fix em 5 em 2 horas em 3 minutos não então vai se fuder e usa a exportação diária para o custo começar a brincar boa 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 João não sei se tu está preparado aqui agora mas a gente vai para o nosso bate bola é um momento aqui meu irmão de frente com um Gabi onde você vai ter onde a gente vai te fazer perguntas você vai ter que falar que está no seu coração logicamente você pode contextualizar de boa mas a ideia aqui é que a gente faça perguntinhas finais do nosso bate bola para que ainda fixe mais a cabeça da galera está preparado? bora bora então na sua opinião olhando o contexto de tudo que a gente conversou olhando os negócios só dá para usar o GA4 com o BQ não com certeza não acho que resumindo um pouco do que a gente conversou o BQ ele vai ser uma forma de você elevar o seu nível de analíticos mas existem casos que com certeza o GA4 ele vai sanar é o que a gente conversou precisa existir uma dor antes o BQ também não é uma brincadeira precisa existir essa dor e a pessoa precisa saber que ele vai estar ali para resolver esse problema quando precisar boa segunda pergunta qual o principal o principal benefício em usar o BQ não dá para listar mais de uma o principal o principal SQLzinho né assim cara tirando parte de brincadeira eu acho que é justamente a personalização acho que no nosso cotidiano a gente mal nota o quanto a gente precisa personalizar os dados são demandas das mais variadas possíveis e a gente precisa estar preparado para saná-las acho que essa parte de personalização é a mais incrível e naturalmente está linkado a capacidade de conhecimento do SQL pensando em 2024 para frente com toda essa mudança que a gente tem visto de GA4 com os limites que você trouxe aqui dava um profissional de Analytics viver sem saber de como o BQ olha acho que depende muito eu não vou não vou falar especificamente do BQ vou voltar ao ponto do SQL porque com certeza tem empresas que não vão ter não vão ter um ambiente de GCP e tudo bem sabe é porque a gente está falando mais do GCP é o que a gente mais conhece mas vão ter empresas que não vão ter e isso não é o fim do mundo então acho que necessariamente um analista de dados em que de hoje? 12 de janeiro de 2024 pelo menos enquanto a gente está gravando cara precisa saber esse vale necessariamente aí uma pessoa que for cientista de dados possivelmente não vai ter tanto interesse assim vai ser focada no Python e vai negligenciar o SQL erroneamente ele tem uma função enorme que é justamente na parte de manipulação do banco de dados eu acho que isso é o principal boa Lucian mais um episódio que a gente entrega o ouro para a galera que a gente dá essa moral que traz uma pessoa que sabe na prática a execução disso tudo que a gente está falando para a gente mais uma vez sem chutar câmera nenhuma conseguir trazer para a galera aqui uma informação super relevante trazendo uma informação super relevante sem deixar nada cair no chão mais uma aula meu Luciano é exatamente mais uma aulinha e daqui a pouco mais uma aulona mais um curso inteiro do João lá dentro do Prime meu parceiro é isso aí João João você tem o maior desafio de não deixar o seu curso ser vício tá tem que estar em primeiro é assim que a gente vai fechar tudo bem tudo bem saudade das piadas de vício cara eu ia falar eu obrigado mais uma vez aqui pelo papo irmão valeu mesmo pelo teu tempo a gente sabe a correria que você está por causa de Big Brother valeu mesmo ter topado tirar um tempinho do seu tempo aqui investir seu tempo para conversar com a gente e ajudar essa galera aqui que está aprendendo mais sobre o assunto obrigado cara para mim é um prazer gigantesco vocês sabem muito bem disso acho que democratizar esse conhecimento é o que vocês fazem diariamente para mim é um prazer enorme fazer isso junto de vocês então obrigado obrigado a gente que agradece você que ouviu não esquece aqui seu fela de no mínimo se inscrever no youtube se inscrever no spotify no deezer apple onde você tiver ouvido essa porra e se der para dar 5 estrelas dá 5 estrelas porque você viu aqui a gente está trazendo conteúdo para você do neida gratuitamente trazendo o zon ali ó investindo o tempinho dele para a gente o big brother está parado as câmeras estão paradas do big brother a pessoa estava perguntando é para levar o mic ninguém sabe então pelo amor de Deus dá 5 estrelas aqui para a gente um abraço até o próximo valeu valeu